Em Canudos, no interior da Bahia, o sol dita a moda. As sombrinhas viraram acessórios no guarda-roupa de homens e mulheres. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é do Beabá do Cinema Nacional e Infinito e tem a participação de moradores da região. A moda das sombrinhas é uma das características mais fortes desta região do sertão, onde todos nós costumamos usar roupas curtas e leves. Estou aqui em uma das maiores lojas de Canudos para saber como anda o comércio das sombrinhas. Qual é a sombrinha mais vendida daqui? As lisas ou as estampas? As estampadas. As estampas são mais vendidas. Compra mais homens ou mulheres? Mulheres, mas homens também já estão acompanhando as mulheres, né? Passando até das mulheres. E você usa sombrinha? Uso sim, tenho uma coleção delas. Quantas são vendidas assim mais ou menos no mês? 100, 200. Cada mês aumenta mais. E para vocês verem como a moda da sombrinha pegou aqui. Até mesmo os homens estão usando sombrinha, como o Wilson. Wilson, você usa sombrinha assim mais por quê? Para chuva ou para sol? Ah, em todos os momentos, porque o calor aqui é demais. É como se o sol aqui fosse mais perto da gente do que em qualquer outro lugar. E todos os dias eu uso porque é bom a gente se proteger por causa da nossa pele, porque é tão frágil que nós não podemos tomar tanto sol. As sombrinhas combinam bem com todos os tipos de estandálias, pois elas são leves e não entram em choque como os tênis fechados e as botas. Se a sombrinha tiver estampas, opte pelas roupas de uma ou mais cores predominantes. Já se a sombrinha for de cor única, você está liberado para fazer combinações cheias de estampas ou bem coloridas. Você tem algum critério com as escolhas da sombrinha? Não, mas eu gosto das mais coloridas. Bolinhas tipo essa que eu estou usando agora. Você se acha fecha usando sombrinha? Sim, porque me sinto na moda. Obrigada. 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 Obrigada.